Apoio House On, a Home Store. A crise econômica que tem prejudicado diversos setores da sociedade, felizmente, até agora, passa longe da Feira do Livro de Porto Alegre. É o que mostra o balanço da primeira semana de vendas. E o público também aumentou. Os números foram divulgados pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Aproximadamente 600 mil pessoas passaram pela Feira do Livro na primeira semana do evento, conforme a Câmara Rio-Grandense do Livro. Um público acima do esperado. Muito positivo. O balanço foi até surpreendente para nós, expositores e tal, de gente que organizou a feira. Eu estou surpreso com o movimento que a gente tem tido pelo crescimento que houve em relação ao ano passado. A comercialização de livros também superou expectativas. Somente nesta primeira semana da feira foi registrado um aumento de 30% na venda de livros, em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. E um dos principais motivos para esse crescimento são as ofertas. Diversificação muito bacana de títulos. Não tem nenhum livro pontuando ou um título que tenha se sobressaído. Então a proporção de ofertas tem sido muito maior. Você passa pelas barracas e tal, você vai ver que não existe só um livro ou só dois ou três títulos. São muitas ofertas. Depois de uma boa olhadinha no balaio de saldos, os visitantes não resistem e sempre acabam comprando um ou mais exemplares. Tudo bem em conta. Tem tipo três livros por dez reais, está muito em conta isso. Vale a pena porque o preço dela é bem mais caro e aqui ela está com o precinho em conta. Em conta. Tchau.